E aí, gente, isso aqui é uma das ruas de acesso ao bairro do Triângulo, horizontalmente, né? Mas agora eu tava na Princesa Isabel, agora eu tô numa avenida que cruza ela. Aí, como as imagens falam por si próprio, né? Há muitas casas aqui nesse bairro do Triângulo, submersas aí. E a alagação esse ano, provavelmente, ela vai longe. Porque o auge da enchente de 2008 foi dia 15 de abril e hoje é 15 de março. Porque eu filmei, como eu filmei a imagem... Eu tenho 10 horas de filmagem de 2008, mas eu não posso colocar na internet por causa da imagem de pessoas que eu entrevisto. Eu sou um filmador amador mesmo, mas eu gosto de entrevistar as pessoas. Agora eu tô evitando pra que eu possa colocar essas imagens na internet, né? É isso aí, a gente vai pra outros locais. Ali no centro, Porto Oficial. Agora é 3 e... E 23 e 18 da tarde, dia 15 de março de 2014, sábado. É o meu filho que tá comigo. Olha lá, Natan. É o Natan. O pessoal gosta muito de vir ver a situação, né? Quem não tá envolvido na situação, gosta de ver, né? Sente se ver ali... Em outra área afetada, igual a Geramirim.